Tem muita gente torcendo pro pior, inclusive aqui, sai quebrando o estúdio, preocupado, mas eu sei que você é um cara bom de debate, eu gosto sempre que você venha aqui no programa, que são sempre discussões bastante proveitosas, pro ouvinte principalmente, que você tem uma capacidade de discurso impressionante, também pela sua experiência como vereador sindicalista, tá aí pleiteando já a vaga de deputado, fui candidato a prefeito, ou seja, você já passou praticamente aí por muita coisa, né? Então essa experiência ele capacita pra discutir essas situações. Bom, a gente começou aqui, Rádio Oladil, dou logo o seu bom dia e já começo já tratando essa questão do Hospital Regional Dantas Vião. Desde ontem, é o tema que domina aqui o programa e também eu tenho escutado em outras rádios aí, esse tema, muita gente preocupada com o número de óbitos que o Dantas Vião vem registrando, também a questão da falta de infraestrutura, falta de materiais, assistência às famílias e também aos pacientes. Infelizmente, o nosso querido colega Luciano Reis está passando por um problema também desse tipo. Então, você também tem falado e comentado sobre essa questão do Vião, e eu gostaria que você iniciasse também dando seu comentário sobre isso aí, como é que você está observando essa situação, como o Hospital Dantas Vião chegou a esse estado e qual a solução nesse momento pro Vião resolver essa questão, né? Bom dia, Rádio Oladil. Bom dia, Caio. Bom dia, Renato, que está aqui com a gente também. Bom dia aí, Gomes, que está aí à distância, né? Home Office. Obrigado. Satisfação também estar falando com você. E bom dia pra vocês que estão aí acompanhando ao vivo a Ouro Negro FM, de Catu, de Alagoinhas, dessa região toda que a Ouro Negro penetra em vários municípios. E vocês também estão aí pelas redes sociais, pela rádio web, enfim. Com satisfação que estou aqui, Caio, pra gente tratar de assuntos de interesse da população. Bom, antes, Caio, eu quero deixar claro o seguinte, que muitas vezes eu me considero, Gomes, um... Sou político porque, como o Gomes também, que já foi candidato, foi inclusive com a cadeira na Câmara, o próprio Chico Reis já foi prefeito, quem é político nunca deixa de ser. Mas, mais do que político, a gente é cidadão, né? Eu sou cidadão, moro em Alagoinhas, circulo aqui na região toda, ando em Catu, de ponta cabeça, conheço muita gente também em Catu e na região como um todo, e me considero um cidadão ativo. Eu me preocupo com os destinos da cidade, não tenho interesse de sair de Alagoinhas, de me mudar de Alagoinhas, de sair aqui da região, de ir pra outro estado, pra outro país. A minha família, amigos, todos também moram aqui nessa região como um todo. Então, a gente é cidadão, a gente, com certeza, pensa, eu penso, né? Penso e, como diz aquele filósofo, logo, existo. Então, eu gosto de emitir, sabe, Gomes, opiniões sobre temas diversos. Estudo, procuro me informar, procuro me saber, nada é impossível de a gente compreender melhor, conhecer melhor. E uma coisa importante, assim, eu não utilizo o Bião. Eu vou deixar bem claro, eu sou trabalhador de uma empresa pública, por concurso público, fui o terceiro colocado nesse concurso, inclusive nem queria fazer, mas meu pai me estimulou a fazer, e acabei fazendo, e não me arrependo, depois me interei, gostei, todos sabem, da Petrobras. A Petrobras oferece um plano de saúde pra seus empregados, considerado um dos melhores planos de saúde do Brasil, mas que o trabalhador paga pra isso, naturalmente. Agora, isso não quer dizer que você não possa sentir a dor de quem tá agora no Bião, né? Não possa sentir as dificuldades que o Bião passa. Eu, inclusive, tenho um parênteses que depende do Bião. Nem todos os parênteses meus têm plano de saúde, né? Amigos, né? Que dependem também do Bião. Então, esse sentimento de você sentir a dor do próximo é uma coisa, hoje, extremamente necessária. Você não precisa estar sentindo fome. Quando eu chego, Caio, ontem eu tava em Salvador, aí chega uma pessoa com uma placa, tô passando fome. Aquilo deixa a gente indignado, né? De ver uma pessoa ali que deve estar passando fome, né? Deve estar com dificuldade. Você não passa fome. Poxa, e por que aquela pessoa tem que passar fome? Por que aquela pessoa tá passando fome? Por que não há políticas públicas pra cuidar daquela pessoa que tá passando fome? Eu vim agora aqui da Casa da Manteiga. Tinha uma fila gigantesca na frente da Igreja São Francisco. O padre abriu o portão, as pessoas entraram. Quem não sabe aquela fila ali é pra pegar pão. Pão, verdade. Pão. Se aquelas pessoas ali foram pegar pão, é porque precisam daquele pão. E a menina que trabalha ali há muito tempo, ela diz, ó, aquela fila sempre existiu. Mas ela nunca foi tão grande assim. Ela tá aumentando. Isso significa que as pessoas estão passando mais necessidade. E eu fiquei indignado com isso. Isso me toca, entendeu, Gomes? Como eu sei que toca você, toca as pessoas que têm sensibilidade. Então, eu não uso o bião. Isso me impede de falar do bião? Não. Eu quero colocar minha opinião sobre a questão do bião. Até porque, quando exerciam um cargo público, por três mandatos como vereador da cidade de Alagoinhas, e governado, inclusive, a nível estadual, para entrar na questão política. Ah, não, porque PT não fala, porque não é PT, fala. Governado pelo PT, porque eu entrei em 2004. Governador Wagner assumiu em 2007. Até 2015, o Monte Tabo operava o Dantas Bião. Eu posso dizer, Caio, eu paguei dinheiro do meu bolso, botei dois ônibus saindo daqui de Alagoinhas, para ir para a porta da CESAB, Gomes, do governo do PT, protestar contra a situação do Dantas Bião e dos funcionários do Monte Tabo. Não tive problema nenhum de fazer isso. Fomos no Monte Tabo, fizemos um protesto no São Rafael, e depois fomos para o CAB fazer o meu protesto na porta da CESAB. Agora, Adelardo, você trata de um assunto aí, que é esse assunto de antigo. Você fala da Monte Tabo, mudou a empresa, veio o BDH, e o coisa não muda. Será que o problema é da empresa, ou é do governo do Estado? As pessoas se questionam isso. Mas eu quero deixar claro que comigo não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Eu fiz paralisação, Gomes, no Bião. Eu fiz paralisação no Bião. Eu tenho uma foto ali clássica, eu tentei achar essa foto, não achei. E em cima do poste, com todos os trabalhadores do Bião, do lado de fora, eu tive que subir no poste para falar com eles, para protestar. Então, esse é meu jeito de atuar enquanto cidadão ativo e enquanto político. Eu não fecho os olhos para as coisas. É claro que eu não sou Deus, muito pelo contrário. Sou um ser humano, uma pessoa falha, que erra, já cometi erros, não posso resolver tudo, mas eu tenho isso dentro de mim, minha vontade de participar, de atuar. E essa questão do Bião, Caio, eu atuei o tempo todo com Monte Tabo dessa forma. Nós fomos protestar contra pagamento de 13º, fizemos greve da emergência, falas 500 nas rádios, fizemos passeata contra a situação do Bião, fomos pôr para o CESAB duas vezes, duas vezes. Se eu estiver mentindo, alguém do Monte Tabo, que trabalhou na época, pode ligar para cá e me chamar de mentiroso. Então, eu não tenho problema de fazer isso. E, recentemente, com o IBDH, várias vezes, dei fiz declarações na empresa, porque uma declaração minha acaba tendo um peso na cidade, porque eu sou do PT. Bom, o cara do PT está criticando, mas não tenho como negar que o Bião hoje tem problema. Tem problemas da estrutura do Bião. Eu até falei em uma outra rádio o seguinte, goste quem gostar do PT, nesse Estado, nenhum governo, nenhum partido, fez pela saúde pública da Bahia, a nível de Estado da Bahia, o que o governo do PT fez. Eu fui no Couto Maia, caiu o queixo de ver um hospital daquele porte que eu não conhecia lá em Cajazeiras. Gigantesco, construído, e como tantos outros foram construídos. Em Feira de Santana, ali na chegada de Feira, é uma coisa assombrosa. Você tem um quilômetro de saúde construído pelo PT, de espaço construído ali, deve ter ali um hectare ou mais construído pelo PT. Agora, a gente não pode... Aí eu falei que a gente não pode, caiu, engolir um elefante e se engasgar com um mosquito. O que é o mosquito que eu quis dizer? O Bião é importante para a saúde de Alagoas e região. É o hospital mais importante. Mais importante, inclusive, do que os privados. Verdade. Mas, pequeno para a estrutura de saúde do Estado. E a gente está realmente se engasgando com esse problema já há algum tempo. Então, eu penso que o Estado precisa atuar firme nessa questão do Bião. A situação do Bião é caótica. Eu recebi dezenas de mensagens, porque eu estou em contato com vários trabalhadores nessas últimas semanas. Vários relatos absurdos, inclusive de médicos, certo? De médicos que fizeram contato comigo. Redução de efetivo, efetivo insuficiente. O Monte Itabu, sem contar esses atrasos que já são cotidianos de salário, que agora está até em dia, viu? Está até em dia. Os atrasos aí de salários que ocorrem. Falta de ar-condicionado quebrado, que o Renato até desligou agora, porque estava fazendo frio aqui no estúdio. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Aqui está fazendo frio demais. O Renato foi lá e desligou. No Bião, os ar-condicionados estão quebrados. Me mandou ontem um funcionário do Bião foto de barata dentro do hospital. Ah, não pode. Então, isso não tem condição de acontecer. E nós, não só eu, como Todd Ninha, José Hildo, são figuras assim mais conhecidas aqui do Partido dos Trabalhadores na Cidade. Nós temos cobrado isso sistematicamente. Nós tivemos duas vezes na Secretaria de Saúde no ano passado. Eu, José Hildo, inclusive tivemos uma indisposição tensa de tensionamento com hoje a atual secretária, que na época era chefe de gabinete do secretário anterior. porque a gente deixou claro, secretária, chefe de gabinete, quem mora em Alagoinhas somos nós. Nós é que moramos em Alagoinhas. Nós é que conhecemos o Bião. Nós é que sabemos da dificuldade do Bião. Nós é que somos cobrados pelo Bião. Porque ela fez lá uma fala, e a gente não concordou, e a gente foi pra cima. Então, de nossa parte, do PT de Alagoinhas, certo? Das pessoas do PT de Alagoinhas, nós não temos nenhum problema de fazer esse debate e botar, literalmente, o dedo na ferida. Tanto é que eu falei, Caio, rapidamente, o José Hildo, por telefone, o José Hildo tá viajando, o José Hildo tá marcando uma reunião agora com a secretária. Sugeri que levasse prefeitos aqui da região. Porque nós precisamos, de fato, cobrar a UIBDH. Não tem mais condições de continuar administrando o Bião. Não há mais condições. Na sua opinião, o problema é o IBDH. Também. Também. Não tem mais condição. Um outro problema absurdo, que aí não é só do Bião. É dessa estrutura de hospitais do Estado que eu discordo frontalmente. O Estado, por exemplo, a Díris aqui, a antiga Díris, hoje chamada de núcleo, não tem nenhuma gerência sobre o IBDH. Isso é absurdo. Como o núcleo lá de barreiras não tem nenhuma gerência sobre o hospital de barreiras. E quem regula essa? Salvador. Salvador. Salvador centraliza toda a gestão de todos os hospitais. O que é que o Estado tem que fazer? E eu vou sugerir isso à secretária e vou cobrar isso da secretária. Rapaz, o hospital é uma coisa muito importante. São 500 funcionários que deveria ter ali. São centenas e centenas de pacientes, 24 horas sendo atendidos. Ali dentro tem que ter um funcionário, servidor estadual da Secretaria de Saúde, com uma sala, com a placa CESAB, fiscalizando o funcionamento do hospital. Verdade. Esse servidor tem que estar lá vendo se a emergência está atendendo ou não. Tem que estar recebendo as críticas da população que não está sendo atendida. Ele tem que, inclusive, cobrar dentro do contrato quem está lá executando. Isso não ocorre. Quem faz isso está em Salvador. É um erro. É botar um servidor, de segunda a sexta, em uma sala, fiscalizando o funcionamento do hospital. Então, a gente cobra, a gente critica, mas a gente também apresenta a proposta. E eu tenho certeza que, se isso fosse feito nos hospitais que são geridos por OS, seguramente o hospital melhoraria, porque teria uma pessoa de perto que representa o governo do Estado. Hoje, na prática, Caio, o IBDH joga solto. O que IBDH faz ou deixa de fazer, fica por isso mesmo. Aconteceu com uma amiga minha. Ela me mandou uma mensagem. Eu estava, coincidentemente, próximo, ela me mandou oito e dez da manhã, da noite. Ela diz, Radiovaldo, eu cheguei com meu marido quinze horas aqui no Bião. Ela me mandou o comprovante. Ele foi classificado como, que tem aquela classificação de cores, que é uma classificação internacional. Ele foi classificado como verde. Atendimento verde, que não é um atendimento prioritário dentro dessa grade de classificação. eles chegaram quinze horas. Quando deu oito e dez, cinco horas depois, ela esperando ser atendido, a pessoa lá do Bião chegou e disse, ó, senhora, infelizmente, nós não vamos fazer atendimento de ficha de classificação verde. Só vamos atender vermelho, ou seja, urgência e emergência. Mas vem cá, velho, por que não disse isso pra ela quinze horas? Por que não disse pra ela quinze e dez depois que ela chegou pra procurar outro meio? O marido ficou lá sentindo dor no estômago, aguardando cinco horas pra ser atendido pra dizer que não ia atender. Então, essas coisas é que não dá pra aceitar. Então, Caio, agora tem uma questão do Bião, que o Carlos Davi falou aqui, que tem a ver com Alagoinhas e também a ver com Catuí, a ver com toda a região. A atenção básica dos municípios precisa funcionar. A atenção básica de Alagoinhas não funciona. Tá com dificuldade, não tem médico. O que é que as pessoas fazem hoje, como essa amiga minha, que era um dia de semana, saiu do Mangalô, levou o marido pro Barreiro 15 horas, ou pro Bião, 15 horas da tarde. Eu perguntei, você passou no posto de saúde? Ela, não, porque não tem médico. Ela nem passou. Ela veio direto pro Bião. Uma dor na barriga. Então, isso mostra que a nossa atenção básica não funciona. E se não funciona, contribui pra que o Bião também funcione mal. Então, a atenção básica de Alagoinhas tem problema. Pelo visto, a de Catu tá com problema. A de outros municípios deve ter problema. Então, o exercício de melhorar o Bião tem que ser um exercício de 20 mãos. Tem que ser um exercício dos prefeitos da região, das secretarias de saúde da região. Agora, a secretaria de Estado tem que assumir, vir pra cá, pra Alagoinhas, assumir, diagnosticar o problema, tratar o problema, porque não dá pra continuar aquilo absurdo. Pessoas morrendo. Amiga minha aqui, que trabalha lá, me mandou. o Radiovaldo, uma médica. Radiovaldo, ela me ligou, inclusive. Rapaz, em 24 horas no Bião, morreram 13 pessoas. E eu perguntei... Isso preocupa, né? Eu perguntei, isso é fruto de quê? Alguma doença, alguma... coronavírus, alguma coisa. Ela disse, olha, tem várias questões. Mas eu vou dizer, médica, viu? uma médica, que me ligou. Não é técnico de enfermagem, nem enfermeiro. O marido dela me ligou, e depois o marido passou o telefone pra ela. E ela disse, entre vários problemas, nós estamos com deficiência de pessoal. Nós estamos sobrecarregados. Não há capacidade humana de atender a demanda que está chegando no Bião. Então, Caio, essa questão precisa ser resolvida. Nós estamos cobrando. Não temos nenhum problema de cobrar do Estado. Nós vamos cobrar. E aí, eu, José Hildo, agora, essa cobrança não é só nossa. Não é uma responsabilidade só nossa. A gente tem tratado muito isso aqui. A necessidade de uma união, entendeu? Independente de oposição, situação. Os prefeitos da região têm que estar envolvidos nisso. Os vereadores da região também. A gente recebeu recentemente aqui o Márcio da Linha Verde. Ele trazia, claro, a notícia do acesso de Alagoinhas ao Litoral Norte, que é uma bandeira que ele defende há muito tempo. E falando, foram mais de 28 mil assinaturas que ele levou ao governador, plaquinha de prefeito, entendeu? Então, gerou toda uma convergência em torno de um projeto que deu certo. O governo do Estado deve entregar até março aí já a estrada totalmente sinalizada, tudo prontinho. Então, eu acho que algo do tipo tem que ser feito nesse sentido. porque não é uma coisa só de Alagoinhas, é uma coisa de região. Os prefeitos, como você falou, realmente têm que se comprometer em melhorar a atenção básica dos municípios. Tem que ter um acordo, não sei se até um pacto, entendeu? Entre os municípios e o governo do Estado, mas tem que se melhorar. O que não der é a gente aceitar 13, 14 óbitos em 24 horas no fim de semana e achar que isso é normal, que isso acontece. E não tem que acontecer um negócio desse. Quer dizer, um hospital com barata, pelo amor de Deus, isso é absurdo. Há uma dificuldade, Rádio Alvador, de conversa, por exemplo, com Paulo Aze, que aí seria o antagonismo do PT com o DEM. Existe uma dificuldade de conversa com o prefeito Joaquim Neto, com o Pequeno Salles, com o Duda Leite. Bem, tanto eu quanto o José Eus, eu tenho certeza que não há nenhuma dificuldade de conversar com os prefeitos. Acho que Paulo Aze até, claro, é um deputado federal, é um deputado federal da região, de Alagoinhas, pode contribuir, pode cobrar, pode participar da discussão, não vejo nenhum impedimento. Mas vejo que nesse momento é fundamental que esses 20 municípios do entorno de Alagoinhas e seus 20 prefeitos e também as câmaras de vereadores, que são importantes, possam se unir para cobrar uma solução definitiva para essa questão do Bião. Eu acho que a gente precisa pensar a saúde pública do atendimento da alta e média complexidade aqui na nossa região. A única alternativa que nós temos aqui efetiva é o Dantas Bião. Inclusive, para aqueles que têm plano, porque muitas vezes a estrutura partícula aqui não consegue atender algumas questões mais emergenciais importantes. E o Bião acaba sendo alternativo. Eu tive um companheiro da Petrobras que tem um plano da Petrobras que só está vivo porque foi atendido no Bião. Então o Bião é fundamental para todos nós. Não é só para quem. É um hospital para todos. Então é um hospital porta aberta. É um hospital para atender todos. Agora, as prefeituras têm que se reunir, os prefeitos precisam se reunir. O presidente do consórcio que, se eu não me engano, é o prefeito de Oriçangas, se eu não me engano, que ele é o prefeito e agora o presidente do consórcio, precisa também se inserir nessa discussão, chamar os prefeitos. O prefeito de Laguinhas que é a cidade mais importante, já falei isso em outra emissora, o prefeito que é médico, conhece o Bião, precisa também assumir essa bandeira de a gente buscar de fato uma saída para essa questão absurda que está acontecendo com o Doutor do Bião. Então, ninguém aqui está passando panos quentes, tapando o sol com peneira e nós vamos efetivamente continuar cobrando, digo, principalmente a nível de PT, vamos cobrar o deputado José Hildo e o próprio vereador Tó, o partido como um todo, nós vamos fazer essa cobrança contundente porque nós temos compromisso com as pessoas e com a vida. nós não estamos lidando aqui com uma coisa supérflua, nós estamos tratando aqui da vida das pessoas, inclusive pode ser amanhã um parente de algum de nós como eu disse, meus parentes não tem plano de saúde de todos, certo? Não tem. Então, isso significa que nós vamos sim continuar essa luta, acho que é importante esse espaço e não tenho nenhum problema, nem eu, nem o PT de Alagoinhas, nem José Hildo, nem ninguém de tratar dessa questão porque é o governador do PT, muito pelo contrário, o que tiver de cobrar para que o hospital melhore e como José Hildo tem feito cobranças e ações inclusive, ampliação do Dantas Bião aqui que está ampliando é fruto de uma cobrança do próprio deputado e recursos do deputado. José Hildo aportou recursos para que houvesse ampliação do Bião, só que infelizmente a situação efetivamente não melhorou. Ô Gomes, eu não quero ser nesse momento injusto com você como fomos na semana passada e falaram que o Gomes ficava dizendo ah, eu quero falar eu não via eu não quero que isso aconteça hoje você está em desvantagem home office mas nós temos esse tema do hospital Dantas Bião se tiver alguma pergunta algum questionamento faça agora o próximo ponto vai ser o transporte público municipal fica à vontade pronto, bom dia Bom dia Radiovaldo é um prazer novamente lidarmos com você você sabe que pontualmente eu tenho algumas discordâncias com relação a você e como você também deve ter com relação a mim mas isso a gente trata em alto nível trata com a discussão e trata procurando principalmente elucidar os problemas da cidade que são nossos problemas como você disse que atinge a todo mundo veja bem Radiovaldo os problemas do Dantas Bião eu voltei no tempo aqui me lembrei do meu início quando eu estava começando jogando no Atlético de Alagoinhas e foi da década de 70 que eles começaram a se acentuar de lá pra cá se passaram 52 anos 52 anos e eu me lembro que o Fernando Novinho não tinha um cabelo branco no rosto nem na barba e nem na cabeça e hoje praticamente está com a cabeleira toda branca e o que ele clama hoje se nós pegarmos algumas imagens dele no passado é a mesma coisa que no passado ele clamava não mudou absolutamente nada aí nós cobramos do governo estadual que é Rui Costa hoje durante o sétimo ano dele cobramos do governo Wagner que passou oito anos mas nós não podemos esquecer que oito de um e sete de oito daqui outro dá quinze e que são 52 anos de problema e nada muda será que a classe política não tem interesse em modificar esse estado de coisa porque é interessante que independente das nossas questões ideológicas é claro que nossa opção pessoal que cada um tem e deve ter não está errado não que nós possamos aqui em Lagunhas estarmos unidos principalmente nos temas que dizem respeito à cidade mas algumas pessoas isso é no PT isso é em outros partidos fora do PT quando recebem elogios gostam mas quando recebem críticas não aceita esse comportamento e você lembrou aí você só esqueceu de falar que você estava também no abraço ao Dantas Bião eu me lembro muito bem disso eu até fiz uma crítica na época o abraço porque você fazia parte do governo mas aí você coloca agora eu depois de algum tempo dou o braço a torcer realmente é importante que você possa fazer essas críticas porque você é governo e demonstra que você não está ao mesmo então depois de 52 anos com os mesmos problemas você acha o que é que você pensa como nós poderíamos nós que eu falo imprensa partidos políticos empresários sociedade civil como um todo trabalhar para construirmos uma unidade para reivindicarmos de forma forte e tentarmos se não resolver o problema amenizarmos porque o governo do município é omisso o governo municipal tem sido omisso a saúde convencional você está certo não funciona e ela não aparece tão forte nesse momento por conta da pandemia que ele no aspecto da pandemia tem dado uma resposta muito satisfatória a isso mas a pandemia vai passar quando ela passar aí os problemas outros principalmente os convencionais vão aparecer de uma forma muito forte o que é que você pensa e como nós como sociedade alagoense podemos dar essa contribuição indiferente das discordâncias que nós possamos ter porque se nós discordamos em 10% tem 90% de convergência porque nós não trabalharmos a convergência em prol da cidade não com certeza Gomes eu vejo que uma coisa que todos nós podemos fazer a gente precisa às vezes as ações as situações hoje no país como um todo estão muito politizadas a politização a política é uma coisa boa eu sou defensor ferrenho da política porque a política é alternativa da população da comunidade da sociedade se organizar não estamos falando de Alagoa estamos falando do mundo não existe nenhum país do mundo que criou inventou uma outra alternativa então agora o problema é a politização então isso está ruim por causa do PT isso está bom por causa de Bolsonaro isso está ruim por causa de Bolsonaro isso está bom por causa do PT e por aí vai certo é claro que a gente tem posições políticas como você bem colocou mas eu vejo que alguns temas como essa questão da saúde nós estamos tratando de vida das pessoas pessoas estão morrendo e pessoas podem morrer pessoas podem precisar de atendimento pessoas estão sofrendo inclusive com atendimento deficiente imagina você estar lá dentro do hospital sem um ar-condicionado funcionar aqui Renato já começou a esquentar inclusive porque foi desligado desligou porque estava frio demais enfim aqui tem a opção de ligar e desligar e o Mião que só está desligado porque não funciona então essas coisas a gente precisa sabe dar uma trégua digamos assim e juntar forças como você fala Gomes e o próprio Caio falou aqui para a gente fazer esse enfrentamento eu penso que uma pessoa que ela é fundamental e eu não quero jogar uma carga política nela sobre isso mas indiscutivelmente nenhuma cidade é uma autoridade dela é o prefeito isso certo então o prefeito Joaquim Neto ele tem um papel fundamental mesmo não sendo presidente do consórcio porque é a maior cidade é a cidade inclusive onde o Bião está e a cidade inclusive que recebe toda a carga de atendimento azul e verde é uma carga que em tese deveria ter sido atendida na atenção básica e aí Caio eu vou dar uma quebrada aqui até para falar porque eu recebi críticas aqui até conversei já com o Caio por telefone eu não tenho nenhum problema de receber crítica mas assim Caio talvez o tempo passe e a gente vai esquecendo das coisas e eu já disse aqui eu cometo erros e cometi vários erros mas modéstia a parte a gente acerta também eu fui um vereador crítico opositor ao ex-prefeito Paulo César certo mas fui um vereador propositivo eu me lembro que Reginaldo Paiva Reginaldo dizia porra de Orvaldo você é um cara criativo você é um cara rapaz que cobra mas apresenta solução infelizmente as minhas soluções e propostas nem todas foram encampadas pelo governo Paulo César eu por exemplo Gomes apresentei na época o secretário de saúde Reginaldo Paiva o seguinte cheguei lá na São Terezinha e disse Reginaldo qual é o impedimento legal de um posto de saúde funcionar aos sábados tem algum impedimento que impede legalmente ele chegou para mim e disse não não tem tem um problema só de custo que eu vou ter que contratar uma equipe pagar um dinheiro aqui e ali eu digo pronto chegamos em um denominador então rapaz já que a gente está com um problema no bião órgãos o que eu já falava há quase que oito anos atrás nós estamos com um problema do bião sobrecarregado sábado os postos de saúde estão fechados o trabalhador que precisa de atendimento ele está trabalhando em tese de segunda a sexta que ele não pode no posto de saúde porque você não coloca pelo menos em uma experiência inicial os postos de saúde da Santa Terezinha do Barreiro para funcionar dia de sábado quanto é que isso vai custar o município mas quanto isso vai desafogar o bião principalmente nos finais de semana onde nós já tínhamos dados que apontavam que aumenta o atendimento que os postos fecharam ele concordou com a minha tese infelizmente não botou em prática e agora o governo a mesma coisa ou seja Gomes já que nós não temos pronto atendimento municipal sábado e domingo principalmente por que que o prefeito a secretária de saúde e eu conversei isso com a secretária atual que é uma pessoa séria certo pode estar tendo dificuldade porque pra mim o governo Joaquim não prioriza a saúde mas a secretária é uma pessoa séria não vou dizer do contrário isso de colocar os bairros grandes principalmente talvez não todos em um primeiro momento os postos de saúde para funcionar no final de semana não há nenhum impedimento para que isso ocorra é uma questão só de custo custeio e eu fiz essa proposta eu também Caio fiz uma proposta eu fiz com o André Vereador eu fiz uma vistoria na maternidade fui lá sair fiz um relatório pá pá fui em Reginaldo e apresentei o relatório tá aqui Reginaldo fui lá fiz um relatório negócio arrumado aí botei lá entre outras coisas ar-condicionado limpeza não sei o que porta tal uma série de coisas que precisava de fazer mas eu fiz lá uma proposta para ele inusitada Reginaldo porque você não pega tira tudo que não for atendimento tudo almoxerifado escritório diretoria tudo que não for atendimento você vai tirar do prédio principal prédio principal da maternidade só vai atender só e mais nada e você transfere para um anexo a maternidade ele chegou para mim sim mas como é que eu vou fazer isso que anexo onde construir um prédio eu digo não você vai fazer o seguinte Reginaldo você vai chamar o secretário da educação Caio vai mandar ele desalugar a casa da sede hoje de Miguel Fontes da família de Miguel Fontes vai alugar em outro local porque a Seduc pode ser alugada em qualquer canto certo e você vai transformar aluga pela CESAL aquela casa e você vai transformar em um anexo da maternidade a pessoa só vai atravessar a rua e você com isso vai desafogar ele porra rapaz que ideia fantástica resultado Caio dois meses depois a CESAB de Salvador Gomes fez a mesma auditoria na maternidade e acreditem que Reginaldo depois mandou para mim fez a mesma proposta que eu fiz dois meses antes e por que que isso não foi feito então eu cobro mas eu apresento propostas concretas reais porque eu não sou burro me desculpe a modéstia isso ninguém não sou burro isso ninguém então e eu tenho visão eu penso então eu fui um vereador Caio porque você fez uma crítica aqui em uma fala anterior a Rádio Rodo critica a crítica não apresenta a solução calma não mas eu falei eu falei numa numa situação específica do transporte público que eu espero que vou chegar no transporte vou já vou dar um salto aqui um pulo do lugar não é fugindo do assunto não viu Gomes nem você que está acompanhando o programa assim greve dos trabalhadores do transporte em 2013 pau quebrando tudo parado e eu era membro da comissão de transporte da câmara participando das negociações na casa de Ramon de Estélio onde era onde é a garagem lá da cidade de Alagoinhas e aí polêmica os empresários queriam aumentar a tarifa ou queriam tirar a gratuidade nós dizemos cara a gratuidade não dá pra mexer aumentar a tarifa não dá pra mexer mas também tem que dar um aumento do trabalhador e o próprio governo Paulo César não queria mexer na tarifa eu cheguei mais Reginaldo estou citando aqui seu nome se eu estiver mentindo pega o telefone e liga pra cá porque Reginaldo me dava muito bem com Reginaldo dialogava bem com Reginaldo certo era um bom secretário de visão e aí eu digo Reginaldo vamos fazer então o seguinte quantos agentes comunitários e agentes teriam na cidade lembro do número até hoje 350 esses agentes não pagam passagem ok vamos fazer o seguinte a Secretaria de Saúde vai fazer um aporte dos valores dessa passagem para o sistema através do Sindeticura mensalmente para poder com isso dar um fôlego financeiro pequeno para as empresas e não ter que aumentar a passagem e dar o aumento dos trabalhadores Reginaldo foi preciso pensar preciso fazer conta fez conta pensou não sei o que fechado concordo levou uma proposta para os empresários Gomes para o sindicato dos trabalhadores para todo mundo fechou se fizer isso está suspensa a greve do aumento que o sindicato estava apresentando eu apresentei uma proposta que resolveu o problema da greve e dava fôlego para o sistema ato contínuo o prefeito Paulo César manda um projeto de lei de abre e fecha aspas minha autoria que a proposta foi minha só não podia ser minha porque eu não posso legislar sobre despesa a Câmara aprova o projeto por unanimidade Gomes 2013 sabe quanto a prefeitura de Alagoinha no governo Paulo César lei aprovada e sancionada e no governo Joaquim botaram dessa lei no sistema zero nem o governo Paulo César botou um centavo e eu sempre disse Raimundo se eu estiver mentindo liga para cá e diz que eu estou mentindo em Juraci a família de Juraci sabe que eu estou falando a mesma coisa porque eu conversei várias vezes com o Juraci entrem na justiça contra a prefeitura bote na justiça porque é lei aprovada e sancionada pelo prefeito você sabe Gomes qual é o tombo que a prefeitura de Alagoinha deve ao sistema de transporte da cidade dois milhões e meio de reais a valor de três e vinte então Caio esse vereador aqui apresentou uma proposta de subsídio quando fui vereador eu apresentei eu apresentei uma solução propositiva e aceita cobrei depois a execução dessa ação quer solução para o transporte revoga a tarifa revoga e a prefeitura paga dois milhões e meio que já tem lei específica sobre isso para o sistema setecentos e oitenta mil passagens a três reais e vinte dá fôlego para o transporte para o sistema e vamos discutir a melhoria do sistema concordo de onde tirar o dinheiro eu aqui comigo o jogo é completo pronto vamos lá de onde tirar o dinheiro não vou nem entrar em muita coisa a prefeitura gasta hoje vinte e quatro milhões com pagamento do lixo da cidade anual mais ou menos dos vinte e quatro milhões dezesseis milhões mais ou menos de rótis do petróleo bota oito milhões de fonte zero para complementar os vinte e quatro milhões agora a partir de janeiro a prefeitura baixo 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 miseravelmente vai entrar um milhão e duzentos um milhão e trezentos por mês da taxa do lixo verdade dinheiro específico exclusivo para pagar a conta do lixo isso significa vamos botar a conta redonda vai entrar doze milhões no ano significa dizer que só vai precisar de mais doze milhões para pagar a conta do lixo que vai vir dos dezesseis do petróleo ainda vai sobrar quatro milhões de rótis para investir em estrada pavimentação e urbanização vai economizar oito milhões de fonte zero você que está em casa que não sabe o que é fonte zero é o ouro da prefeitura é o dinheiro que é de ouro em pó esmeralda diamante de cinquenta quilates é o fonte zero oito milhões a prefeitura vai economizar em dois mil e vinte e dois tira dois milhões e meio dos oito milhões e paga o sistema ou até mais não tira dois milhões e meio ou até mais tira dois milhões e meio paga o sistema e continua pagando o correspondente aos trezentos e cinquenta então Caio assim a gente não pode ser injusto o fato de você que está em casa não saber de uma coisa não significa que ela não existiu se você não sabe procure saber de quem sabe algumas críticas que aí vou falar no pessoal e receber aqui foram injustas não peraí foi injusto porque você mesmo não você disse você disse que eu não fiz nada não apresentei nada eu até não estava falando disso eu falei não apresentei nesse momento porque as suas postagens principalmente públicas e seus comentários foi tarifa não pode aumentar tarifa não mas eu sou defensor de subsídio nós somos aqui também eu já falei eu dei mas nós somos nosso discurso aqui em Radioval o ano passado foi de subsídio eu posso não ter falado aqui eu dei cinquenta entrevistas falando disso cinquenta entrevistas falando desse projeto era justamente isso que nós queríamos era justamente essa fala sua que nós queríamos aqui mas antes então de fazer a crítica Gomes inclusive não mas peraí aí foi um erro de comunicação seu meu número você tem meu telefone você tem e modéstia a parte Gomes é a história antiga que você citou aí da década de 70 aí eu não conheço tanto não viu Gomes mas meu amigo a história recente pra cá modéstia a parte eu conheço um pouquinho eu sei cada projeto que aprovou ali cada ação que passou ali cada despesa outro dia eu falei da despesa de multa aqui da ICMTT do orçamento o baqueiro chegou na mosca você matou é isso mesmo ou seja então não dá pra fazer essa crítica então o que nós estamos cobrando é correto e aí bicho Domingos me perdoe viu camarada e olha que eu vou na que doce quase todos os dias me perdoe sua matéria Domingos foi uma vergonha uma vergonha a nota que você publicou aí ah quer dizer que a manifestação é política por ser político o povo não foi mas a manifestação dos empresários a favor contra o código tributário não era político o povo tinha que ir você foi contra o aumento da carga tributária porque atingiu os empresários mas defender agora aumenta da passagem porque beneficia o empresário e prejudica o povo vamos com calma vamos com calma não dá pra ficar mudando de vertente você quer ser candidato tem que ter linha pode ser até a linha do um segmento que eu não defenda mas tem que ter linha porque aí você pula pra um lado pula pro outro é conveniente agora deixa de ser conveniente você próprio Caio fez uma matéria no News em Foco dizendo que a manifestação o povo não aderiu que critério não aderiu mas que ela é não discorde você uma manifestação necessariamente não ter quantigente de pessoas não significa que ela não teve adesão Caio vou lhe dizer uma coisa eu tenho um calo nas mãos e nos pés de fazer manifestação nessa cidade pode ter igual mais do que eu aqui não tenho todas 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 de 80 pra cá eu participei todas sem exceção todas eu participei nessa cidade sendo candidato ou não então sou o cara que eu participe se tiver batendo uma lata e me chamar eu vou sendo candidato ou não eu não faço a coisa por oportunismo quando eu terminei Caio a eleição de 2016 que eu perdi a eleição pra prefeito perdido derrotado pra prefeito que eu saí que você lembra disso lembro quando a eleição terminou que eu ainda era vereador por 3 meses sabe o que foi que eu fiz eu fui pra São Paulo fui pra Salvador pra cima do Banco do Brasil pra entregar a Urupiara porque o governo atual que tinha perdido a eleição na época que era Paulo César abandonou o pessoal do Urupiara a própria sorte 1.272 casas que o Banco do Brasil e a construtora construcou ela e não queria entregar e eu derrotado sabendo inclusive que a maioria daquela turma não tinha votado em mim ou quase todos ou todos mas eu fui defender o interesse do cidadão sabe por quê? porque eu sou político Caio mas veja bem deixa eu falar um pouquinho aqui também só pra fechar eu sou político sério tenho minhas falhas erros aos montes mas eu trabalho defendendo o interesse coletivo eu trabalhei ao final do ano todo pra dia 16 de dezembro de 2016 entregar 1.272 casas modéstia a parte depois da minha ação da minha ação e quando o ano virou que passou 2017 que nem mandato de vereador tinha eu tava ajudando o governo Joaquim a ser aproximado da Torququale que tava contratando trabalhadores pra iniciar a duplicação de fora de Alagoinhas e eu tive lá não tinha mandato não tinha nada se eu tiver mentindo a turma que tava lá diga e eu apresentei o secretário Bruno pra fechar você vai você tá fazendo discurso político aqui tudo é político é claro o discurso é político porque você me desqualificou politicamente eu preciso me qualificar politicamente a sua fala de subsídio tá sendo agora a sua fala de subsídio tá sendo agora inclusive nós estamos aqui concordando eu tenho certeza que Gomes aliás Gomes tá aqui nos ouvindo tenho certeza que isso com o tempo que nós estamos brigando o tempo todo o que não pode acontecer é se divulgar que a empresa tá querendo lucrar em cima do povo que não há prejuízo no sistema e você até aí você confirma que há prejuízo no sistema que a própria prefeitura não paga o subsídio que deveria e eu não sei nem se esses dois milhões e meio seriam suficientes pra baixar a tarifa pra três e vinte que a tarifa real o custo real do sistema tá cinco e quarenta mas já seria um alívio pelo menos pra não aumentar nesse período o que não pode é você não aumentar a tarifa sem ter uma substituição do subsídio que é o que você coloca aí e é o que nós estávamos aqui cobrando sempre eu só lamento eu só lamento sabe pra eu concluir aqui por gentileza eu só lamento que esse discurso seu não teve aqui na quinta-feira com os vereadores porque era o que nós queríamos ouvir o tempo todo não é Gomes isso agora me permita que nós estamos no fim do programa e conversar com você uma hora é chovendo molhado não dá certo é muito pouco tempo pra gente discutir pela capacidade de debate de formulação sua mas você falou de injustiça que nós somos injustos eu afirmo aqui aí nisso eu sou taxativo não cometemos injustiça porque eu entendo que a gente comete injustiça quando fala alguma coisa aí existem as discordâncias e nós podemos cometer erro também mas quando nós não damos oportunidade pra que a parte depois possa vir se esclarecer e todas as pessoas que citamos aqui tivemos probleminhas agora pra sua vinda mas todas as pessoas que vem aqui e que a gente cita não precisa inclusive pedir direito na justiça não precisa nada conversa com a gente e o microfone tá franqueado até pra falar mal da gente então nesse quesito você não pode dizer que nós somos injustos porque nós concedemos a palavra só não se não tiver agenda que a gente empurra um pouco mais pra frente mas nós nunca deixamos de conceder aqui a palavra pra que a pessoa faça o contraditório e nós damos a mão a palmatória se tivermos errado concorda é mas o que há aqui agora rádio é justamente o que a gente queria uma convergência em torno de uma proposta fática de substituição ao aumento da tarifa que é o que o sistema precisa e é também o que as pessoas envolvidas inclusive o comércio defende que haja assim uma é um reconhecimento da crise da falta de subsídio no sistema né da falta de custeio e que esse custo tem que ser dividido ou ele vai pra o usuário ou ele tem que ser dividido entre o usuário e a prefeitura que é o que nós defendemos e chegamos até aqui um consenso eu sou completamente favorecido do que você falou é preciso ter uma fonte de recursos agora existe uma situação de é é questão política né que aí pode haver em algumas situações a depender de onde se tira o dinheiro né um revés político porque por exemplo se tirar dinheiro do servidor público a categoria vai ficar retada se você tira direito do orçamento vai ter gente que ele tem ah porque tirou dinheiro da saúde da educação você traz justamente uma fórmula realmente real de economia com essa questão do royalties inclusive também do lixo e que coloca no sistema é dinheiro que vai para o sistema se aumentar o gasto público inclusive isso e dinheiro público quando entra no saco né no saco entre aspas né ele vai cada um não fica lá aguardando ser utilizado ele acaba sendo consumido das mais variadas formas então o prefeito toma uma decisão política isso é uma decisão política já tem um ordenamento jurídico que prevê isso ou seja dois milhões e meio de injeção no sistema não é pouco dinheiro porque acumulou acumulou tem dois milhões e meio e além disso um valor mensal e eu defendo um valor maior eu acho que a gente tem que discutir um investimento no sistema da ordem de um milhão e meio dois milhões de reais para ter agora não ter esse sistema atual ter um sistema de qualidade isso ônibus de qualidade roteiros de qualidade que na época também eu apresentei não dá aqui para detalhar infelizmente na época o governo não encaminhou agora eu não precisei andar de ônibus para saber dos problemas que o sistema de transporte tem eu já disse eu não sou burro eu penso e eu fui propositivo infelizmente os gestores não quiseram utilizar mas de qualquer forma eu sei que o horário chegou ao final agradeço a oportunidade não há nenhuma divergência nada contra o programa nada contra você ou Gomes ou quem quer que seja nem muito mais da rádio certo temos claro divergências estou à disposição para debater debate é o que eu gosto se eu pudesse eu dava entrevista todos os dias certo todos os dias porque eu gosto de rádio certo gosto de falar em rádio é bom falar é bom aprender também colocar a opinião estou à disposição e vamos continuar debatendo essa questão e que o prefeito de Alagoinhas tome essa decisão em relação a essa lei de 2000 eu não tenho aqui o número da lei depois posso até ele mandar inclusive o TO dela completo vou mandar para o seu WhatsApp agora Adelvaldo você tem que ter um papo com o Torininha porque ano passado o prefeito quis dar 500 mil também em relação a esse agente de edemias e o Torininha foi para as emissoras de rádio para questionar dizendo que o prefeito estava usando o dinheiro da saúde para pagar a gratuidade o que não pode acontecer também é isso botar o tapete para depois não sei a a vertente da fala do Comperutor mas assim eu apresentei isso como proposta é uma solução imediata são 2 milhões e meio que pode ser utilizado e agora já dei aqui o canal vejam só aqui uma coisa agora que eu quero sugerir que vocês discutirem tudo bem o taxa do lixo está sendo cobrado eu não vou nem entrar no mérito e a sobra da fonte zero vai fazer o que? vai sobrar 8 milhões só de fonte zero viu Gomes mais ou menos mais 4 milhões vai sobrar aí de rótulos do petróleo com essa arrecadação da taxa do lixo valeu valeu Renato obrigado a você que nos acompanhou a Laguinhas que atua aí nas redes grande abraço e até uma próxima oportunidade obrigado Adiovaldo pela presença parabéns pela dignidade e pela forma do debate mas debate construtivo é isso aí a gente gosta de debate dessa forma para chegar a um consenso chegar a um final com um consenso e você contempla o que justamente estava cobrando desde o início a proposta eu acho que tinha que ser se vocês divulgassem isso desde o início eu acho que a adesão e aí eu falo de adesão popular seria bem maior porque você estaria contemplando outras classes empresarial os outros estudantes é uma questão mesmo de problema de Laguinhas econômico inclusive sindicatos comerciários o próprio sindicato rodoviário enfim é uma situação de Laguinhas e não há solução sem passar por subsídio não tem jeito vai ter que subsidiar 100% de concordância Gomes por olha só ok me despedir do público dizer que estaremos de volta amanhã um abraço um beijo no coração do Radiovaldo que apesar das discordâncias que todos nós temos tem sido sempre um gêntema e tem contribuído para que se faça um debate de qualidade não adianta você fazer debate sem que haja qualidade ou você omitir as coisas e olha mesmo com as críticas que nós temos feito a atuação do governo em outras áreas aqui algumas pessoas às vezes dizem que nós estamos brindando o governo do município imagine se você recebesse as críticas que eu tenho feito principalmente ao governo imerecida um abraço meu irmão verdade só aqui anunciando que desde as 7 da manhã a pessoa está mandando foto aqui tem ônibus da ônibus novo é da ATP no centro da cidade na prefeitura uma cor diferente aqui pintado de verde é da ATP ônibus novo aí é exibição tá lá na frente da da prefeitura ónibus novo